Iniciamos então o nosso estudo do livro No Mundo Maior, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós vamos para o capítulo número 14, Medida Salvadora. No capítulo anterior, nós vimos psicose afetiva, que tratava daquela jovem, que tendo um namorado, a quem dedicou ali muita atenção, inclusive também ajudou investindo nos estudos dele, assim que ele se formou como médico. Ele então, buscando uma camada social mais elevada, ele acabou então desprezando a jovem, que tomada por uma grande desilusão amorosa, estava ali já se preparando para o suicídio. E aí então, a assistência que ela recebeu do plano espiritual, que através do desdobramento, fez com que ela se conscientizasse dessa realidade, e também fosse ali, realimentada de forças para continuar a luta, junto a sua família também. Então esse foi o trabalho realizado pela equipe de André Luiz, com o Calderaro e também outros amigos. E terminou então, de uma forma bastante, de uma forma muito bem sucedida. Porque ela então, ao acordar, muito disposta, muito fortalecida, porque ela então, ela vivia também junto com a irmã, o cunhado e também um sobrinho, e ela se dedicava à vida dos outros, abrindo mão dos seus próprios sonhos. Então aquilo que era mais próximo para ela, de um sonho, seria exatamente esse romance que ela tinha com esse jovem, a quem ela teve então essa grande decepção. Bom dia, Angelina. Então agora nós vamos para o capítulo 14, Medida Salvadora. É importante a gente lembrar que os temas, ou os capítulos que nós estamos estudando, aqui nesse livro Mundo Maior, eles dizem respeito a desequilíbrios emocionais, psíquicos, né, provocados por variadas causas, desde uma obsessão, desde um envolvimento na sexualidade, questões afetivas, então tudo aquilo que desequilibra, que nos desequilibra, tendo o desequilíbrio como causa ou como efeito. A causa, por exemplo, de uma obsessão, começa por um desequilíbrio, pode começar por um desequilíbrio, como uma situação vivida, traz então esse resultado negativo. E aqui então nós temos mais uma, Medida Salvadora, é o nosso tema de hoje. Havíamos terminado a ativa colaboração num elevado ambiente consagrado à prece, quando certo companheiro se abeirou de nós, reclamando o concurso do assistente num caso particular. Aqui antes da gente começar o relato propriamente dito, havíamos terminado a ativa colaboração num ambiente consagrado à prece. Nós não sabemos que ambiente era esse, não sabemos que atividade era essa. E isso faz com que nós entendamos que o trabalho que André Luiz relata para nós nos livros, era uma pequena parcela daquilo que ele fazia nas suas atividades cotidianas. Então no intervalo entre um trabalho e outro, que nós não sabemos exatamente quanto tempo se passou, ele vivia então as suas atividades particulares, ou mesmo colaborando com outras atividades também. Então é sempre interessante porque, do contrário, a gente vai ter uma ideia muito parecida com aquilo que acontece no Novo Testamento. Quando nós lemos ali passagens dos evangelhos relatados pelos apóstolos sobre a vida de Jesus, naquelas poucas páginas, e nós tomamos aquilo, como sendo o conjunto da obra de Jesus. Então aquilo foi relatado por um, aquilo foi relatado por outro. Mas em situações em que eles não estavam presentes, ou em situações do cotidiano. Isso nós não tivemos informações. E o fato de não ter essa informação, a gente acaba simplesmente esquecendo dessa rotina que todos nós temos, cada um com suas ocupações, cada um com suas atividades, ora produtivas, ora improdutivas, e outras vezes até mesmo destrutivas. Então aqui esse primeiro parágrafo fala exatamente de um intervalo de uma atividade para outra. E nós não sabemos, então, onde André Luiz vivia em nosso lar, que tipo de atividade ele fazia lá. Então isso eram estudos que ele realizava, eram ali outras atividades, até mesmo para o seu próprio benefício, porque o fato de ele participar de um grupo de trabalho para benefício de outras pessoas que são assistidas, não significa que ele não seja um espírito que também precise de sua própria assistência, já que nós não conhecemos, importante destacar isso, nós não conhecemos qual é o histórico de André Luiz, além dessa encarnação. há especulações que nós já lemos, de pessoas que trazem suposições de André Luiz ter sido médico em existência anterior, ou então ele ter vivido até mesmo como Joana d'Arc. Me recordo de uma passagem de um livro que dizia que ele foi Judas Iscariodes, depois ele foi Joana d'Arc, depois ele foi Estácio de Sá, depois ele foi Oswaldo Cruz ou Carlos Chagas, e depois ele foi André Luiz. E esse tipo de ideia, verídica ou não, faz com que nós comecemos a tirar conclusões precipitadas e até mesmo bastante equivocadas. Então independente disso, o que nós sabemos de André Luiz? Ele foi o médico aqui no nosso mundo físico, lá no Rio de Janeiro. Como foi a sua existência? O que ele precisaria então rever da sua própria história? Então esses tipos de situações particulares, nós não temos aqui esses relatos. Falamos apenas das atividades que ele desempenhava e do aprendizado que isso pode nos trazer, mas não significa que ele fazia só isso. Então acho que vale esse parêntese, porque era para a gente lembrar sempre, que André Luiz era um espírito que também trabalhava pela sua trajetória evolutiva. É como se nós pegássemos, por exemplo, hoje, num centro espírita, num grupo mediúnico, onde tem ali a presença constante de um espírito amigo, de um mentor, de um orientador, e a gente achasse que a vida dele se resumia apenas naquele centro espírita. Que fora dali ele não fazia mais nada, além de nos prestar esse serviço. Então, é esse tipo de entendimento. É importante e valioso, porque nós começamos a compreender um pouco mais sobre a dinâmica do mundo espiritual, toda a movimentação, todas as buscas que os espíritos fazem para o seu próprio aperfeiçoamento, as suas correções, enfim, as atividades que eles mesmos são beneficiados, e aquelas atividades em que eles ajudam no benefício de outrem. Então é importante a gente lembrar sempre disso. Bom dia, Osmar. Continuando, então. Caldeirado, de certo, conheceria os pormenores da situação, porque entre ambos logo se estabeleceu curioso diálogo. Infelizmente, dizia o informante, nosso antídio não sobreleva a situação, permanece enderrocada quase total. Vincolou-se de novo a perigosos elementos da sombra, e voltou aos desacertos noturnos, com grave prejuízo para o nosso trabalho socorrista. Não lhe valeram as melhoras da quinzena passada? Indagou fraternalmente o orientador. Aproveitou-as para mais presto envolver à irreflexão. Esclareceu o interlocutor, com inflexão magoada. É de notar, porém, que se acha quase de todo louco. Até agora nós não encontramos nenhum tipo de situação de indivíduos que chegaram num grau de loucura. Tivemos aquele caso, de Fabrício, o personagem, que era aquele irmão que vivia entre o passado e o presente no seu psiquismo, sendo assombrado pelos erros do passado, e ao mesmo tempo tendo que interagir com as situações do presente. Ele estava ali, então, tendo a sua desencarnação antecipada. Os espíritos, então, a gente lembra, já se mobilizavam para antecipar a desencarnação dele, porque se continuasse naquela condição, ele beiraria, então, a loucura. Beiraria não, cairia na loucura, porque ele já estava à beira da loucura. Então, assim, não valeria a pena deixá-lo mais tempo aqui no mundo físico naquela condição, valendo mais a pena, então, retirá-lo do mundo físico para que no mundo espiritual ele começasse, então, a sua recuperação. Então, nós não vimos ainda nenhuma situação de loucura total, de um indivíduo que tenha, por exemplo, tendo a necessidade de ser recolhido no manicômio. Aqui eram todos aqueles que estavam em situações problemáticas, poderiam chegar a uma gravidade maior, mas não vimos nada de grave ainda. Aqui, então, nós já temos, né, é de notar, porém, que se achava quase de todo louco. Soldado, quando a gente fala da benção do esquecimento, a gente sempre lembra que nós podemos nos esquecer dos fatos, mas não nos esquecemos das impressões que foram gravadas. Então, muitas vezes, nós simplesmente não sabemos, mas vivemos aquela angústia, aquela perturbação. Então, é sempre um trabalho de reconstrução, porque se as impressões apenas já provocam esse tipo de desequilíbrio, a gente imagina, então, se os fatos viessem de modo tão claro para nós, os erros, quem foram aqueles que foram prejudicados ou que nos prejudicaram, aí, então, nós entraríamos completamente nesse estado de loucura. Então, esses pequenos sinais, exatamente, são exatamente, são o aprendizado, que são os recursos que nós vamos utilizar para fazer esse aprimoramento. Porque, do contrário, a gente sempre fica movido pelas situações do dia a dia, sem nada em especial que nós possamos alcançar. Então, esses estímulos que nós vamos recebendo, mesmo que de uma forma inconsciente, servem exatamente para a nossa mobilização. E aí, então, nós vamos utilizar os recursos do mundo físico, como no caso, por exemplo, tratamentos psíquicos, buscas por filosofias espiritualistas, mudanças de comportamento, sem que, muitas vezes, nós entendamos por que isso tudo. Por que nós temos que buscar esse tipo de equilíbrio, de resolver determinadas situações. Aqui, nesse caso, então, encontramos. É de notar, porém, que se achava quase de todo louco. Sim, mas conseguiu fluir outra vez, estado orgânico invejável, Mercedes, sua intervenção última. Logo, porém, que se viu fortalecido, tornou-o desbragadamente aos alcoólicos. A sede, a escaldante, provocada pela própria displicência e pela instigação dos vampiros que vorazes se lhe enxameiam à roda, everteu-lhe o sistema nervoso. A organização perespirítica, semiliberta do corpo denso, pelos perniciosos processos da embriaguez, povoou-lhe a mente de atros pesadelos agravados pela atuação das entidades perversas que o seguem passo a passo. Então, aqui já dá para nós, qual é o tema que nós vamos abordar aqui nesse capítulo, que é exatamente o alcoolismo e também o processo obsessivo. E aí, então, nós vamos verificar se esse processo obsessivo é uma causa ou é o efeito. Porque muitos indivíduos que trazem uma tendência a determinado comportamento autodestrutivo acabam sendo estimulados por essas entidades, por uma busca por vingança, por uma perseguição. Por outro lado, nós temos aqueles que naturalmente tendem para esse comportamento destrutivo e, então, atraem espíritos que se afinizam com essas energias. Estará em casa a essa hora? Inquiriu Calderaro com interesse. Não, disse outro abatido. Deixei-o ainda agora num centro menos digno, onde a situação de nosso doente tornou-a características lamentáveis. Um instrutor estudou o caso em silêncio durante alguns instantes e considerou. Poderemos providenciar. Contudo, se da outra vez consistiu o socorro em restituí-lo ao equilíbrio orgânico possível, no momento há que agir em contrário. Convém ministrar-lhe provisório e mais acentuada a desarmonia ao corpo. Neste, como em outros processos difíceis, a enfermidade retifica sempre. Então, mais uma vez, nós já vimos os espíritos, então, atuando no organismo, fazendo com que haja um desequilíbrio mais profundo para poder afetar a mente. Porque é aquele caso, muitas vezes, precisa-se chegar ao fundo do poço para despertar a consciência. Então, nós temos aqui um doente do alcoolismo, e aí, então, cada vez que ele, tomado por esse desequilíbrio mental, ele vai, então, em busca do álcool, que traz um prejuízo maior ao seu organismo. E aí, depois, então, os espíritos atuaram, como nós vimos aqui, no corpo físico para restabelecer a sua saúde, mas ele continuou com esse comportamento. Então, agora, afeta o corpo para fazer com que ele realmente fique numa condição mais agravada com o uso do álcool, para que ele possa, então, depois, se reequilibrar psiquicamente. Então, a enfermidade, neste, como em outros processos difíceis, a enfermidade retifica sempre. Então, a melhor forma de conter o espírito é limitando o seu corpo físico. E, quando não vem uma reencarnação completa com essa limitação, eles causam, então, essas limitações temporárias. É uma forma de ajudar o espírito a se recuperar. e, contemplando o benfeitor do necessitado distante, interrogou-o. De acordo? Perfeitamente, redaguiu ele sem hesitação. O meu amigo é especialista em assistência e eu lhe acato as determinações. O que nos interessa é a saúde efetiva do irmão infeliz, que se entregou sem defesa aos reclamos do vício. Romamos para o local em que deveríamos acudir o amigo extraviado. Penetramos o recinto servido de amplas janelas e abundantemente iluminado. O ambiente sufocava. Desagradáveis emanações se faziam cada vez mais espessas à maneira que avançávamos. No salão principal do edifício, onde abundavam extravagantes adornos, algumas dezenas de pares dançavam, tendo as mentes absorvidas nas baixas vibrações que a atmosfera vigorosamente insuflava. Indefinível e dilacerante impressão dominou-me o ser. Não provinha da estranheza que a indiferença dos cavaleiros e a leviandade das mulheres me provocavam. O que me enchia de assombro era o quadro que eles não viam. A multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se movia era enorme. Os dançarinos não bailavam sós, mas inconscientemente correspondiam ao ritmo assodado da música inferior, a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que lhes eram invisíveis. Atitudes siniescas surgiam aqui e ali e de quando em quando gritos histéricos feriam o ar. Então ele já começa aqui a trazer para nós uma descrição dos bastidores de um ambiente como esse. Falamos aqui de bares, falamos de boates. No carnaval mesmo a gente fica imaginando tudo o que aconteceu nesses bastidores porque não era apenas a questão do envolvimento com a bebida alcoólica, era também o próprio erotismo que se encontrava ali pairando no ar, o uso de substâncias. Por mais alegre e por mais entre aspas inocente que possa parecer, aquele quadro nós encontramos então essas presenças dos espíritos que também compartilham, comungam com esse mesmo tipo de entretenimento muitas vezes manipulando os encarnados sem que eles tenham percepção. Aí nós vemos então as danças vulgares, o uso de substâncias, comportamentos absolutamente repreensíveis, então tudo isso em presença desses espíritos. E aqui no nosso mundo nós encontramos como André Luiz coloca para nós, não apenas o comportamento, porque o comportamento é ali, vamos dizer assim, uma manifestação física, mesmo que seja no ambiente espiritual, nós falamos das energias dos fluidos mais densos, que nós podemos colocar ali num produto semi-material, como é o perispírito, então não apenas nessa presença material e desse comportamento, mas o mais grave de tudo, são as energias que são irradiadas das mentes de todos aqueles que estão envolvidos, sejam encarnados, sejam desencarnados. Porque quando nós falamos em energias do pensamento, nós não temos uma energia mais poderosa ou menos poderosa pelo fato do indivíduo estar encarnado ou desencarnado. A qualidade do pensamento é a mesma para qualquer dimensão. Então, nesse caso, quando nós temos encarnados e desencarnados interagindo entre si, principalmente nessa condição inferior, nós temos ali então os pensamentos se juntando, se misturando. E o mesmo, obviamente, também acontece quando nós temos um ambiente harmonioso, um ambiente pacífico, um ambiente com intenções elevadas, nós temos encarnados e desencarnados que também comungam essas energias mentais, só que agora de um modo mais produtivo. Então, nós vamos encontrar em todos os ambientes, no caso, por exemplo, de guerras, no caso de ambientes tumultuosos, ambientes viciosos, ambientes onde nós temos ali o exercício da caridade, por exemplo, ambientes nobres com ideias espiritualistas, templos religiosos dos mais diversos. Então, é importante sempre a gente lembrar dessa comunhão de ideias que vão se intensificando conforme nós vamos, então, aumentando a quantidade de participantes. Nós vimos, inclusive, essa definição lá no livro dos Espíritos, que nós estamos estudando naquele item número 4, se eu não me engano, que trata da prece, lá na lei de adoração. E ali os Espíritos dizem, Kardec pergunta, se mais pessoas orando junto, se tem ali mais potência no pensamento, os Espíritos dizem que sim. Afinal, o ditado popular diz que a união faz a força. Então, nesse caso, unindo pensamentos, nós temos ali uma maior potência. E por isso, aqui então, num ambiente como esse, pessoas dançando, se envolvendo com sensações, com substâncias, podemos então, conforme a Andrea Luiz relata para nós aqui, a psicosfera asfixiante do ambiente como esse. E aí então, trazendo um pouco mais para o mundo material, nós vemos ali médiums que são sensitivos, que quando se encontram num ambiente como esse, sentem ali náuseas, sentem tonturas, simplesmente, tem que ir para um lugar respirar. Eles dizem assim, tem que sair daqui que eu preciso de ar puro. Na verdade, não é o ar, não é a atmosfera que está, apesar da poluição que existe concentrada naquele lugar, mas é a psicosfera que causa essa impressão de asfixia. Então, são relatos muito frequentes de médiums que frequentam esse ambiente. Inclusive, pessoas que acabam até sendo rotuladas depois de pessoas antissociais, porque elas nunca participam de festas, nunca participam de ambientes sociais, onde todo mundo vai, todo mundo gosta. Mas por que você não vai? Por que você não frequenta? E ela fala, eu não me sinto bem. Ah, mas por que você é careta? Por que isso? Por que aquilo? E na verdade, nós tratamos de uma sensibilidade não apenas mediúnica, mas anímica também, porque ela capta essas vibrações e aí então ela precisa se reeducar. É ali, muitas vezes, um bloqueio que ela tem exatamente para o seu próprio desenvolvimento. Ou como também uma sensibilidade pelo fato de ter se transformado moralmente durante a sua trajetória. eu conheci a Andréia uma colega que ela conversando sobre essas questões de vibrações, falando um pouco sobre doutrina também, ela comentou, comentou comigo exatamente isso, ela falou assim, olha, eu não consigo mais frequentar a festa de aniversário que o pessoal faz assim em barzinho. Que o pessoal marca, vamos naquele barzinho que é meu aniversário e tudo mais, ela vai mandar outra, ela começa a passar mal. E aí, depois ela começou a perceber que ela só passa mal nesses ambientes. Então, por dedução e por eliminação, por exclusão também, ela não passa mal num ambiente, não passa mal em outro, mas quando vai ali, passa mal. É assim, sim, essa psicosfera é bastante poluída, bastante impura mesmo. E vamos lá então, como é colocado para nós, atitudes simiescas, ou seja, parecendo os primatas, dançando e gesticulando, feito macacos, chimpanzés, gorilas, nesse sentido que André Luiz coloca para nós. Atitudes simiescas de símios, surgiam aqui e ali de quando em quando, e de quando em quando gritos histéricos feriam o ar. André colocou antes, eu não entendia porquê, mas hoje simplesmente digo que não posso ir. E ninguém compreende, né André? Os médiuns sensitivos são ali uns, são ali sempre eternos e incompreendidos, porque percebem e sentem coisas que ninguém sente, todo mundo acha que é frescura, só quem está ali vivendo sabe como é. Calderaro não se deteve, mostrava-se habituado a cena, mas não conseguindo sofrear a estupefação que se assenhorara de mim, solicitei-lhe uma intermitência perguntando, meu amigo, o que vemos? Criaturas alegres cercadas de seres tão inconscientes e perversos? Pois será crime dançar? Buscar alegria constituirá falta grave? Aqui eu acho que André Luiz ele acabou tendo ali uma recordação da sua própria história, porque ele era um boêmio, né? A sua história quando encarnado era aquele homem que vivia ali dos prazeres desse ambiente, né? Inclusive no filme mostra um pouco mais sobre isso, né? E aí então depois da sua desencarnação tido como suicida, mesmo que inconsciente, ele então começou a perceber as tantas lesões que ele provocou no seu corpo exatamente por causa desse estilo de vida. Então agora ele via os bastidores do ambiente onde ele frequentava. O orientador escutou pacientemente as indagações ingênuas que me escapavam dos lábios, ditadas pelo espanto que me assomara repentinamente e esclareceu. Que perguntas, André? O ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar, pois a alegria legítima é sublima herança de Deus. Aqui, porém, o quadro adverso. O bailado e o prazer nesta casa significam declarado retorno aos estados primitivos do ser, com iniludíveis agravantes de viciação dos sentidos. Observamos nesse recinto homens e mulheres dotados de alto raciocínio, mas assumindo atitudes de que muitos símios talvez se pejassem. Todavia, esteja longe de nós qualquer recriminação. Lastimemo-nos simplesmente. São trânsfugas sociais e, na maioria, rebeldes à disciplina instituída pelos designos superiores para os seus trilhos terrestres. Muitos deles são profundamente infelizes precisando de nossa ajuda e compaixão. Procuram afogar no vinho ou nos prazeres certas noções de responsabilidade que não logram esquecer. fracos perante a luta, mas dignos de piedade pelos remorsos e atribulações que os devoram, merecem ser amparados fraternalmente. E passando os olhos de relance pela multidão de espíritos perturbadores que alicidavam ao vampirismo e ao sarcasmo, obtemperou. Quanto a esses infortunados, que fazer se não recomendá-los ao divino poder? Tentam igualmente a fuga impossível de si mesmos. Alucinados, apenas adiam o terrível minuto de auto-reconhecimento que chega sempre, quando menos esperam, através de mil processos da dor, esgotados os recursos do amor divino que o Supremo Pai nos oferece a todos. A mente deles também está apegada aos instintos primitivos e, frágeis e hesitantes, receiam a responsabilidade do trabalho da regeneração. Importantíssima a consideração aqui de Caldeiraro. Ele fala sobre a fuga, e esse tema, a fuga psíquica, a fuga emocional, ela seria um tema não apenas de um estudo, não apenas de uma palestra, mas seria tema de um seminário. Se nós pegarmos ali, médicos, psicólogos para participar desse grupo e deixassem que eles falassem sobre tudo isso, nós teríamos ali um estudo daqueles dos mais profundos e dos mais amplos. Porque enfrentarmos desafios na nossa rotina aqui no mundo material, é algo para nós bastante desgastante. E, não raras às vezes, nós buscamos aquilo que não necessariamente faça parte do nosso dia a dia, da nossa realidade, mas algo que para nós é prazeroso. Então, pode ser um trabalho, pode ser um entretenimento, pode ser um ambiente. Muitas pessoas buscam, por exemplo, fugir temporariamente daquela realidade, e se torna patológico, quando essa fuga acaba sendo constante. Mas nós, aqui, por exemplo, uma situação que nós estamos vivendo, vou, por exemplo, eu quero assistir alguma coisa na televisão, eu quero frequentar ali a minha igreja, meu centro espírita, eu quero ir na casa dos meus amigos, eu quero passear um pouco para sair daquele ambiente que me sufoca aquela rotina constante que me traz tanta pressão. Muitas vezes, esse tipo de fuga acaba vindo de uma forma destrutiva. Então, nós temos aqueles que buscam, por exemplo, uma fuga em relações, em substâncias, em comportamentos, e aqui nesse caso, nós vemos nos relatos que eles estão trazendo para nós aqui, até mesmo, esses indivíduos que buscam essa fuga nesse ambiente, tentando ali entorpecer os seus sentidos, tentando sair um pouco daquela visão, porque coloca para nós aqui que são todos infelizes. O indivíduo, por exemplo, que tem problema financeiro, tem problema de relacionamento, então ele sai desse ambiente, entorpece ali os seus sentidos, preencha ali a sua mente com ideias, com ilusões, com fantasias, para poder fugir daquela realidade. E ali espíritos não são diferentes, muitos deles inclusive fugindo daquele compromisso capital, que é exatamente se deparar com a própria consciência. Então eles ficam ali naqueles ambientes durante muito tempo, e aí então não é mais um estado de perturbação, são espíritos conscientes da realidade, mas que eles não querem enfrentar. e aí então eles vão através desses entretenimentos, desses passatempos, adiando cada vez mais esse compromisso. E aí como é colocado para nós aqui para o Caldeiraro, eles dizem assim, quanto a esses infortunados, que fazer se não recomendá-los ao divino poder? Essa recomendação ao divino poder significa exatamente isso, deixá-los aos cuidados da lei de causa e aí é feito. Tentam igualmente a fuga impossível de si mesmos. Alucinados, apenas adiam o terrível minuto de auto-reconhecimento. É esse auto-reconhecimento que ele dizia assim, olhar para trás e dizer assim, eu errei, reconheço os meus erros e preciso recomeçar. mas nem todos estão preparados para isso. Muitos, inclusive, negam essa responsabilidade. E aí coloca para nós então, adiam o terrível minuto de auto-reconhecimento que chega sempre quando menos esperam através de mil processos da dor esgotados os recursos do amor divino que o Supremo Pai nos oferece a todos. Recursos do amor divino são as oportunidades que nós temos de recomeço. Aquelas oportunidades em que recebemos o auxílio, recebemos o convite, surge ali aquela oportunidade de trabalho, de esclarecimento e aí então eu nego tudo isso, não me interessa, eu não quero saber, eu quero fugir daquilo tudo porque aquilo me causa medo, me causa angústia e aí então quando ele recusa os convites, aí então vem a imposição. E André Luiz viveu isso. nós lembramos que embora ele não estivesse vivenciando essas atividades fora da dimensão espiritual ou daquela daquele ambiente espiritual que ele chamou de umbral, ele somente recebeu auxílio depois daqueles quase oito anos de sofrimento, sofrimentos profundos inclusive, onde ele mal consegue descrever para nós, mesmo que ele tenha tentado, não se compara quase nada com a realidade que ele viveu. Porque ele relata um fato, mas nós não conseguimos imaginar o que acontece em termos de realidade. É como se nós lêssemos um livro sobre a segunda guerra mundial e encontrássemos um capítulo que descrevesse para nós o que acontecia nos campos de concentração. E aí então nesse campo de concentração aí nós tínhamos ali a descrição da condição física das pessoas, do lugar onde eles viviam, mas o que se passava dentro deles exatamente? Aí então nós não fazemos ideia. É exatamente o que aconteceu com André Luiz aqui então. E aí no final ele diz assim para nós então, a mente deles também está apegada aos instintos primitivos, e frágeis e hesitantes receiam a responsabilidade do trabalho de regeneração. Um trabalho sempre muito difícil, um trabalho sempre doloroso. O soldado colocou como falam, cada pessoa sabe onde o calo aperta e muitas vezes tentam fugir desse aperto do calo, mas não tem jeito. Mais dia ou menos dia, considerando que todos nós estamos condenados à felicidade, aquele que não é feliz hoje vai ser no futuro. Mesmo que ele tenha que passar por esse processo de sofrimento como parte de sua regeneração. E continua. Vendo-me boquiaberto e faminto de novas elucidações, o assistente propôs-me vamos, deixemos-los divertir-se. A dança nesta casa não lhes deixa de ser, em última análise, um benefício. Chegaram novos amigos encarnados e desencarnados aqui presentes, a nível tão desprezível que, sem dúvida, não fora o sapateado, estariam rodando lá fora em atos extremamente condenáveis, tal a predisposição em que se encontram para o crime que o pai se comisere de todos nós. Olha só que interessante aqui. Estarem ali naquele local ocupados, ainda que fosse com aquela dança, com aquela situação toda, aquilo não é o pior que poderia acontecer. O pior seria exatamente se eles transformassem em atos os impulsos que tem dentro deles. então, assim, da condição menos pior que eles têm é exatamente aquela hipnose que eles estão vivendo. É aquela hipnose da dança, aquela hipnose da substância, a hipnose das sensações. Então, enquanto eles estão ali, menos mal. Podia ser pior. Na realidade, sabemos, mas esquecemos para não sentimos a dor, né? É por isso que todo mundo, a ideia da embriaguez, da entorpecência que muitas vezes se busca exatamente para esquecer, para esquecer essa dor. Só que o esquecimento, quando você esquece temporariamente, depois vem a lembrança, por isso muitas dessas substâncias são depressivas, porque causam aquela euforia inicial, depois então quando começa a voltar à realidade vem aquela profunda depressão, porque a realidade começa a tomar corpo de novo, né? aí ele procura aquele círculo vicioso, ele se sente deprimido, ele se entorpece, acaba o efeito do entorpecimento, ele se deprime de novo, sentindo a depressão, volta novamente à busca de substância. Então, enquanto ele não resolver o seu conflito interior, ele vai sempre tentar fugir dessa realidade. E continua então aqui, demandamos o interior apressadamente. Numa saleta abafada, um cavaleiro de 45 anos presumíveis, jazia a tremer, não conseguia manter-se de pé. Calderário examinou-o detidamente e indagou do novo amigo que nos acompanhava. Voltou aos alcoólicos há muitos dias? precisamente há uma semana. Vê-se que se esgotou rápido. Enquanto incetava a aplicação de fluidos magnéticos, o orientador aconselhou-me notar os característicos do quadro dantesco sob nossos olhos. Antídio, então Antídio é o nome do nosso personagem principal aqui agora, que recebe o atendimento. Antídio, doente e desventurado a despeito das condições precárias, reclamava um copinho, sempre mais um copinho, que um rapaz de serviço trazia obediente. Tremiam-lhe os membros denunciando-lhe o abatimento. Auge do suor lhe escorria da fronte e de vez em quando desferia gritos de horror selvagem. Em derredor quatro entidades embrutecidas submetiam-no aos seus desejos. empolgavam-lhe a organização fisiológica alternadamente, uma a uma, revezando-se para experimentar a absorção das emanações alcoólicas no que sentiam singular prazer. Apossavam-se particularmente da estrada gástrica, inalando a bebida a volatizar-se da cárdia ao piloro. A cena infundia angústia e assombro. Aqui ele fala de toda a absorção do álcool pelos intestinos, depois ia para a corrente sanguínea, coração e tudo mais. Então é nessa parte que ele comenta pra nós aqui. A cena infundia angústia e assombro. Estaríamos diante de um homem embriagado ou de uma taça viva cujo conteúdo sorviam gênios satânicos do vício. O infortunado antídio trazia o estômago atestado de líquido e a cabeça turva de vapores. Semidesligado do organismo denso pela atuação anestesiante do tóxico, passou a identificar-se mais intimamente com as entidades que o perseguiam. Os quatro infelizes desencarnados a seu turno tinham a mente invadida por visões terrificantes do sepulcro que haviam atravessado como dipsomaníacos. Sedentos, aflitos, traziam consigo imagens espectrais de víboras e morcegos dos lugares sombrios onde haviam estacionados. Então, eles estavam, como nós vimos aqui, ligados àquele ambiente espiritual, mas interagindo conosco aqui, encarnados. Mas o fato de estarem aqui não significa que eles continuavam então registrando as impressões daquele ambiente por onde eles se encontravam vinculados psiquicamente. Então, aqui, visões terrificantes do sepulcro que haviam atravessado, víboras e morcegos dos lugares sombrios onde haviam estacionados. Essas eram as imagens que eles tinham em mente. E não é à toa que eles fugiam dessa realidade. Entrando em sintonia magnética com o psiquismo desequilibrado dos vampiros, o ébrio começou a rogar estentoriamente Salve-me, salve-me pelo amor de Deus. E indicando as paredes próximas, bradava sob a impressão de indefinível pavor. Ó, os morcegos, os morcegos, afugentem-nos, detenham-nos, piedade quem me livrará, socorro, socorro. Dois senhores também abnubilados pelo vinho aproximaram-se espantados. Um deles porém tranquilizou o outro dizendo nada demais, é o antídio de novo, os acessos voltaram, deixem-molo em paz. Enquanto isso, o desditoso ébre continuava abradando uma cobra, aperta-me, sufoca-me, que será de mim, socorro. Esses tipos de relatos que nós vemos aqui de antídio, dessas imagens que apareciam na mente dele, era exatamente a mente compartilhada com essas entidades, porque as imagens eram delas, nós lembramos. E aí então, dessas imagens passavam para a mente dele e era o que ele via. então os casos de obsessão acontecem muitas vezes apenas com essa transferência do conteúdo mental, do espírito para a entidade. Me lembro de um caso, por exemplo, que foi relatado por Manuel Filomeno de Miranda, não me lembro se eram os bastidores da obsessão, não me recordo qual era o título do livro, mas num caso de obsessão de uma família, eles então conduziram uma jovem que havia cometido suicídio e a missão dela era simplesmente ficar parada dentro daquela casa, que a própria irradiação mental dela encontraria sintonia com os habitantes da casa, fazendo com que eles então sentissem aquilo que ela sentia. Era aquele espírito que cometeu o suicídio e o desejo dela, mesmo no plano espiritual, era continuar desaparecendo. Era o suicida que queria cometer de novo o suicídio. Então a presença dela irradiando essas vibrações altamente contagiantes e tóxicas psiquicamente lá para aquele ambiente, fazia com que as pessoas também sentissem aquela angústia, aquela depressão, aquela sensação negativa, sem saberem porquê, simplesmente pela presença dela. Porque ela irradiava não apenas as vibrações, mas também o seu conteúdo mental. Aqui nós encontramos uma situação parecida. e não é à toa também que nós vemos relatos de pessoas que se encontram hospitalizadas em hospitais de saúde mental que são tratados como loucos pelas imagens que eles relatam, pelas ilusões que eles relatam também, enfim, pelos delírios que eles apresentam e é então quando vai se ver é apenas um conteúdo de uma entidade que está ali presente influenciando aquele indivíduo. E pode acontecer o oposto também, uma pessoa entrar em um ambiente e se sentir feliz a princípio inexplicávelmente, é a questão da sintonia. Assim como eu falei para vocês que nós temos as vibrações das mais negativas, nós temos também das mais elevadas. Basta apenas que eles se encontrem ali em sintonia. E o interessante também é que muitas vezes um indivíduo acostumado com essas vibrações negativas, ele entra num ambiente que tem uma vibração mais elevada e ele não quer ficar lá. Ele se sente mal, porque há uma incompatibilidade vibratória. Ele deseja algo negativo e ele vai então para um lugar positivo. Esse choque energético também provoca nele algum tipo de desequilíbrio, por incrível que pareça. Já aconteceu que é bom, quem já sentiu sabe o efeito tão positivo que é, e depois que a gente aprende e não quer buscar outra coisa. E continua aqui, as entidades perturbadoras timbravam nas atitudes sarcásticas, gagalhavam de maneira sinistra, ouvia a azul infeliz aliecoarem do fundo do ser e gritava tentando investir embora cambaleante aos algózes invisíveis. Quem insoma de mim? Quem? Cerrando os punhos acrescentava malditos malditos sejam. A cena prosseguia dolorosa quando Calderaro se acercou de mim esclarecendo é deplorável o pai de família que incapaz de reagir contra as atrações do vício se entregou inerme à influência dos malfeitores desencarnados afins com a sua posição desequilibrada. Em atenção às interseções da esposa e dos dois filhinhos amoráveis que o seguem a se estímulo com todos os recursos ao alcance de nossas possibilidades. Entretanto o imprevidente irmão não corresponde ao nosso esforço. Emerge de todas as tentativas mais e mais disposto à perversão dos sentidos. Busca acima de tudo a fuga de si mesmo. Detesta a responsabilidade e não se anima a conhecer o valor do trabalho. Atenuando-lhe a ânsia irrefreável de sorvir alcoólicos esperamos que esperamos se reeduque. Para isso porém usaremos agora recurso drástico já que o desventurado se revela infenso a todos os nossos processos de auxílio. Fixando em mim expressivo olhar concluiu Antídio por algum tempo a partir de hoje será amparado pela enfermidade conhecerá a prisão do leito durante alguns meses a fim de que se não lhe apodesse o corpo num hospício o que se iniciaria dentro de alguns dias lançando sobre nobre mulher lançando nobre mulher e duas crianças em pungente incerteza do porvir e aqui nós lembramos do contexto da época que nós tínhamos o provedor da família e a esposa e os filhos que eram sustentados por ele e dependiam dele financeiramente então a esposa ficando em casa cuidando dos filhos e então o marido nessa condição então aquela realidade da época era muito era praticamente um padrão diferentemente de hoje mas naquela época era um padrão esse tipo de relação entre as pessoas ou dentro das famílias e continua para nós dito isto Calderaro assentou complicado bom dia Arnaldo Calderaro assentou complicado serviço de passes ao longo da espinha dorsal o enfermo aquietou-se pouco a pouco na velha poltrona em que se mantinha o assistente passou a aplicar-lhe efluvios luminosos sobre o coração durante vários minutos notei que essas emissões se concentravam gradativamente no órgão central que em certo instante acusou parada súbita Antídio parecia prestes a desencarnar quando o orientador lhe resistiu as energias em movimentação rápida premido pelo fenômeno circulatório que lhe valeu tremendo choque o desditoso amigo pôs-se a pedir auxílio em altos brados havia tamanha inflexão de dor na voz lamentosa que grande número de pessoas se aproximaram penalizadas bom dia dona Miriam então até aqui o que nós temos de resumo Antídio pai de família casado com dois filhos era alcoólatra ele se encontrava num ambiente ali onde pessoas dançavam bebiam e eram acompanhadas por entidades bastante bastante desequilibradas também e através então desse vício e tendo essa ligação ele ia se não apenas se prejudicando fisicamente mas também entrando quase que num estado de loucura Caldeiraro então André Luiz e mais o amigo que pediu essa assistência foram ao auxílio de Antídio e aí então a solução que eles encontravam era exatamente o que eles encontraram foi exatamente fazer com que ele tivesse um mal estar físico grave que o colocasse num repouso forçado exatamente para começar essa desintoxicação não apenas química do organismo pela abstinência da bebida alcoólica mas também psíquica já que mudaria o seu padrão vibratório então começou por aí Caldeiraro aplicando esses passos fazendo com que ele tivesse esse mal súbito e aí então pedisse a esses altos brados o auxílio e aí então várias pessoas foram até lá para prestar esse auxílio a ele lembrando que ele tinha quatro entidades próximas para sugar todas as emanações fluídicas que ele exalava por causa da bebida alcoólica um piedoso cavaleiro tomou-lhe o pulso verificou a desordem do coração e presto requisitou um carro da assistência pública o conhecido SAMU da atualidade em breves momentos Antídio era transportado em maca de hospital para receber socorro urgente seguido de perto pelo solícito benfeitor espiritual retirando-se em minha companhia Caldeiraro acrescentou o tristonho o infortunado amigo será portador de uma nevrose cardíaca por dois a três meses aproximadamente Debalde Debalde usará a valeriana e outras substâncias medicamentosas em vão apelará para anestésicos e desintoxicantes lembrando que a valeriana da época que era o o cardiotônico né que nós utilizamos hoje né então era a medicação vamos dizer assim fitoterápica que eles usavam na época no curso de algumas semanas conhecerá intraduzível mal-estar de modo a restabelecer a harmonia do cosmo psíquico experimentar indizível angústia submeter-se a medicações e regimes que lhe diminuirão a tendência de esquecer as obrigações sagradas da hora e lhe acordarão os sentimentos devagarinho para a nobreza do ato de viver né então aquilo que eu falei para vocês começa então aquele período de abstinência e serão ali momentos bastante dolorosos uma angústia muito grande vai ali afetá-lo e também né psiquicamente o que partindo dessa angústia toda essa perturbação que ele vai vivenciar mas é ali um mal necessário para evitar um mal maior já que conforme nós vimos no início ele já estava ali à beira da loucura notando-me a estranheza o assistente concluiu que fazer meu amigo as mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa infligem-lhe a tempestade devastadora uma e outra porém são elementos indispensáveis da glória da vida então aqui até acabou um pouco mais cedo a gente pode até iniciar aqui já um próximo capítulo mas aqui então nós vimos uma porque uma pena que nós não tivemos o desdobramento dessa história porque não é apenas o fato dele estar lá então nós perguntaríamos por exemplo como aconteceu esse processo de desintoxicação físico psíquico espiritual que Antídio vivenciou como ficou a relação dele com os espíritos que estavam ali naquele processo obsessivo como ficou ali a conscientização dele dessa realidade a partir dessa experiência dolorosa que ele vivenciava então ficou para nós aquele gostinho de quero mais mas nós vamos então aproveitando e estendendo como estendendo a partir de outras experiências como se desenrolou a recuperação dessa pessoa teve que fazer não teve jeito então tiveram que ter um papo reto com ele para poder esclarecê-lo e o mais difícil de tudo é lembrando que esse processo do alcoolismo lembrando que Antídio é um homem de 45 anos aproximadamente então ali esse processo de alcoolismo é algo que não nasce agora mas é algo que vem se desenvolvendo há muito tempo e aí então sempre que nós encontramos uma personagem aqui nas histórias nas histórias de André Luiz a gente pega ali uma situação que geralmente é o que está acontecendo e desse acontecimento nós temos ali algo que vem de muito longe e no caso do alcoolismo por exemplo o que nós encontramos hoje na própria sociedade não apenas o alcoolismo mas diversos outros tipos de vícios de tendências de comportamentos que nós temos aqui no nosso mundo físico é natural tanto que nós temos até aquela questão muitas vezes perguntamos eu queria muito saber o que será que eu fui ou o que será que eu fiz numa existência anterior porque a pergunta quem eu fui eu fui eu mesmo mas o que será que eu fiz qual era exatamente a minha condição numa existência anterior então nós podemos mais uma vez não nos lembrarmos dos fatos mas basta nós analisarmos as nossas tendências e muitas vezes os elementos que acompanham a nossa vida hoje como eu estou vivendo onde com quem como e aí então a gente já começa a traçar um pequeno perfil de nossa existência anterior existem pessoas que possuem uma predisposição física para tal vício então a gente lembra sempre que como o nosso organismo ele é elaborado a partir daquilo que o perispírito apresenta como molde e lembrando que o nosso perispírito ele acaba sendo também manipulado a partir da nossa condição mental então tudo parte da mente do indivíduo então sempre temos essa esse processo essa escala que vai evoluindo da mente para o corpo físico muito bem vamos então aqui só já adiantando aqui o nosso capítulo número 15 começando que a gente tem aqui um tempinho ainda então capítulo número 15 dá um ok na área de texto por favor pessoal só para orientar Gilda ok obrigado apelo cristão estavam prestes a terminar minhas possibilidades de estudos em companhia de Caldeiraro quando na véspera da prometida visita às cavernas do sofrimento o estimado assistente me convidou a ouvir a palavra do instrutor Eusébio que naquela noite se dirigiria a algumas centenas de companheiros católicos romanos e protestantes das igrejas reformadas ainda em trânsito nos serviços da esfera carnal né então nesse começo aqui a gente lembra que Eusébio foi um instrutor lá no início desse nosso livro que apresentou aquela que fez aquela palestra sobre a sexualidade e a influência da sexualidade na nossa saúde mental e aí então no começo do livro nós tivemos a parte teórica depois André Luiz foi trazendo pra nós ali vivências né em situações práticas aqui do nosso do nosso cotidiano e aqui então ele volta agora a essas instruções no plano espiritual aqui em especial centenas de companheiros católicos romanos e protestantes né ou seja católicos e evangélicos que em desdobramento no plano espiritual recebiam e receberiam então instruções claro que o interessante é a gente perceber que a princípio é inadmissível de acordo com as bases filosóficas e dogmáticas dessas escolas pensar nessa possibilidade que os espíritos então em desdobramento chegam no mundo espiritual recebendo instruções ainda que sejam instruções relativas às bases filosóficas deles porque muitas vezes nós temos ali religiosos trabalhadores dessas dessas instituições que não necessariamente sofrerão ou receberão uma influência relativas à reencarnação mas a ideia é exatamente falar sobre o cristianismo porque aí então independente do conteúdo o ensinamento moral ele é universal e aí então já que a atuação dessas escolas trata exatamente da transformação dos indivíduos naquele momento das suas existências então fala-se sobre algo que é comum a todos porque do contrário seria ali quase que uma violação porque eles vivem uma coisa recebem outras instruções embora as instruções cheguem mas cada um vivendo ali o seu momento ficaria muito complicado para a instrução geral de épocas antigas sim e hoje também épocas atuais porque quando nós falamos com absoluta naturalidade sobre a vida no mundo espiritual e sobre reencarnação nós somos uma minoria naquele cantinho da sala na verdade não estamos bem no cantinho nós somos minoria mas estamos muito bem espalhados entre eles então trazendo ideias trazendo ali nova visão novos comportamentos mas aqui então Ausédio o instrutor trazia essas essas orientações diz assim para nós então são irmãos menos dogmáticos e mais liberais que em momentos de sono se tornam suscetíveis de nossa influência mais direta pelas virtudes de que são portadores tornam-se dignos das diretrizes dos planos mais altos então olha só a facilidade porque muitas vezes mesmo estando em desdobramento os espíritos resistem a qualquer coisa que fuja a a a ideia que eles abraçam então se nós temos hoje fantasmas espíritos que tem medo de fantasmas que tem medo de fantasmas aí você fala assim olha eu vim aqui para dizer que você morreu ele sai correndo porque ele não acredita e ele tem medo a mesma coisa você chegar para um espírito que é de outra religião e dizer assim olha eu sou um espírito seu amigo eu sou espírito eu vou te falar dessas coisas ele fala não não é porque na verdade porque eu não acredito porque é só fora da minha crença não há salvação nesse caso nós temos aqui são irmãos menos dogmáticos e mais liberais e aí então aceitam essas novas ideias com menos resistência embora continuem ainda professando suas crenças não ocultei a estranheza que me tomara de assalto ante a informação mas Calderaro a juntou sem demora importa compreender que a proteção divina desconhece privilégios a graça celestial é como o fruto que sempre surge na fronte do esforço terrestre onde houver colaboração digna do homem aí se acha o amparo de Deus então aquela passagem que diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome lá eu estarei nós falamos também não apenas em oração mas nós falamos também do trabalho onde dois ou mais estiverem trabalhando pelo bem pela disseminação do bem pela difusão do bem lá estarão também trabalhadores do bem e o oposto também acontece onde nós encontrarmos aqueles que tiverem intenções negativas também teremos ali os companheiros das sombras dando aquele apoio aquele apoio moral e muitas vezes até um apoio mais físico também mas nesse caso aqui que nós encontramos é que a proteção divina desconhece privilégios ou seja não temos aqueles que são privilegiados e outros que são esquecidos todo espírito de boa vontade recebe essa assistência e todo espírito que sofre nunca fica esquecido mais uma vez a graça celestial é como o fruto que sempre surge na fronde do esforço terrestre onde houver colaboração digna do homem aí se acha o amparo de Deus não é a confissão religiosa que nos interessa em sentido fundamental se não a revelação de fé viva a atitude positiva da alma na jornada de elevação claro é que as escolas da crença variam situando-se cada um em um círculo diferente quanto mais rudimentar é o curso de entendimento religioso maior é a combatividade inferior que traça fronteiras infelizes de opinião e acirra hostilidades deploráveis como se Deus não passasse de um ditador em dificuldades para manter-se no poder constituindo o espiritismo evangélico prodigioso núcleo de compreensão sublime é razoável seja considerado uma escola cristã mais elevada e mais rica possuindo tamanhas bênçãos de conhecimento de amor cumpre-lhe estendê-las a todos os companheiros ainda ainda quando esses companheiros se mostrem rebeldes e ingratos em consequência da ignorância de que ainda não conseguiram afastar-se a compaixão de Jesus poderia ser medida pelo estado de evolução daqueles que o seguiam de perto diante da mente encarcerada no vaidoso intelectualismo de muitas personalidades importantes de sua época vemos-lo inflamado de energia divina pelo contrário em Jerusalém no último dia à frente do populacho exaltado e ignorante arraigado embora aos princípios da crença encontramos-lo silencioso e humilde solicitando perdão para quantos o feriram imprimindo inflexão mais carinhosa a palavra acrescentou bondoso não nos esqueçamos que acima de tudo nos empenhamos numa obra educativa salvar alguém ou socorrê-lo não significa subtrair o interessado a oportunidade de luta de alçamento ou de edificação constitui amparo fraternal para que desperte e se levante entrando na posse do equilíbrio que caracteriza aquele que o ajudou o supremo senhor não se compraz com o possuir filhos miseráveis e infelizes na criação espalha bênçãos e dons riquezas e facilidades eternas a mancheias esperando apenas que cada um de nós se disponha a reger com sabedoria o patrimônio próprio como vemos todos os setores do serviço espiritual reclamam a divina assistência aqui também é importante a gente lembrar que nós temos vários relatos de espíritos que trazem essas instruções falando sobre comunidades de religiosos de várias escolas então assim como é comum nas palestras que nós ouvimos nas comunicações na verdade que nós ouvimos de Dr. Bezerra de Menezes quando ele fala nos congressos nas reuniões espíritas ele dizia assim espíritos espíritas é uma expressão bastante carinhosa e frequente que ele costuma utilizar quando ele se dirige exatamente numa linguagem clara numa linguagem direta e absolutamente afinizada com os princípios espíritas como não poderia deixar de ser mas nós podemos pensar também que quando chega no plano espiritual nós encontramos também outros tantos grupos religiosos comunidades formadas por desencarnados que continuam ainda professando suas crenças recebem instruções diversas respeitando o tempo de cada grupo falando numa linguagem muito apropriada muito própria utilizando os mesmos vocabulários utilizando as mesmas expressões mas trabalhando para edificação desses espíritos em um dos livros também de Manuel Filomeno de Miranda espero que a gente consiga estudar as obras dele terminando aqui a nossa coleção de André Luiz se tudo der certo a gente começa Manuel Filomeno de Miranda também nas obras dele ele trouxe uma passagem interessante que ele caminhava pela rua acompanhado de um instrutor que eu não lembro se era Dr. Bezerra de Menezes ou se era um outro espírito amigo mas ele passou em frente a uma igreja católica e ele ficou espantado em ver a quantidade de desencarnados que estavam ali presentes naquela reunião naquele culto e ele levantou mas como assim pessoal até aqui no mundo espiritual eles procuram frequentar missas fazer ali cumprir com suas obrigações religiosas a resposta foi absolutamente sim o fato do espírito desencarnar não significa nós sabemos disso que ele continua ele profeta ele deixe de professar as suas crenças inclusive nós já falamos sobre isso também naquele livro deixa eu me lembrar agora o nome dele que daquele arcebispo de Recife qual o nome dele quem se lembra quem se lembra me ajuda aí pessoal eu me esqueci o nome do livro e me esqueci do arcebispo também eu vou lembrar depois Dom Helder Câmara e o livro Osmar vamos lá se começou agora termina me fugiu o nome do livro é um livro que tenho sempre na ponta da língua bom vamos lá depois que vocês acharem vocês me falam então o Dom Helder ele foi segundo o médium que trouxe a psicografia e ele mesmo depois relata na introdução do livro ele então é perguntado porque é meio que feito uma entrevista com ele e nessa entrevista é perguntado mas o senhor continua católico ele falou como não o trabalho dentro da da Santa Igreja como ele chama é um trabalho que continua também no plano espiritual é um trabalho que não cessa porque na verdade nós falamos ali de linguagens diferentes nós não falamos de princípios diferentes então mesmo ele falava sobre a surpresa de se comunicar através da psicografia coisa que não era aceita a princípio coisa que não era aceita a princípio dentro da igreja então na comunicação ele fala sim eu estou surpreso e tudo mais mas o meu trabalho junto com a igreja continua no mundo espiritual porque nós temos que lembrar pessoal que quando nós falamos sobre sobre essas religiões tradicionais que nós encontramos as religiões evangélicas de modo geral a religião católica a religião islâmica o hinduísmo são religiões novas utopias Miriam obrigado esse mesmo então assim quando nós falamos dessas grandes religiões quando chega no mundo espiritual esses espíritos os mais esclarecidos continuam trabalhando junto a esses grupos imaginemos por exemplo que todos os espíritos sábios que fazem parte desses grupos quando eles desencarnam eles simplesmente abandonam os adeptos nós falamos de bilhões bilhões de pessoas que professam essas crenças no universo de mais de 7 bilhões quase 7 bilhões e meio de habitantes a doutrina espírita ocupa ali 50 milhões apenas e os demais grupos estão ali vinculados a uma determinada filosofia então esses espíritos que desencarnam continuam atuando junto a eles imaginar por exemplo Mahatma Gandhi que era hindu Madre Teresa que era católica João Paulo II que era católico chegando no plano espiritual o que eles vão fazer? eles vão trabalhar somente pelos espíritas? pelo contrário eles vão continuar influenciando as lideranças influenciando as comunidades para fazer com que eles embora seguindo aqueles dogmas que são de certa forma obstáculos para o desenvolvimento espiritual não, desculpem não é desenvolvimento espiritual para um esclarecimento espiritual quanto a realidade do espírito eles continuam sendo ali vamos dizer assim alimentados com os valores mais nobres com os princípios mais nobres da lei universal não apenas do cristianismo mas se nós falarmos do hinduísmo e do islamismo eles são escolas diferentes são fontes vamos dizer assim diferentes daquela que o cristianismo apresenta cuja fonte é o próprio Cristo mas eles recebem instruções sobre os mesmos princípios que é exatamente a religião universal que é a religião do amor então quantos e quantos espíritos continuam atuando dentro dessas comunidades que nós sequer ignoramos nós achamos que basta o espírito desencarnar que ou ele vai ser espírita ou ele não vai ser nada porque geralmente a gente sempre encontra espíritos que são ou espíritos que estão vagando pelo mundo vivendo ali suas vidas suas realidades nós não pensamos nada em espírito nobre e que por incrível que pareça nós conhecemos muito pouco esses espíritos por exemplo que pedem assistência que pedem auxílio junto aos instrutores espirituais que André Luiz relata pra nós qual é exatamente a crença que eles abraçam qual era a religião que eles têm que eles tinham não é especificado pra nós mas nós tiramos por conclusão precipitada diga-se de passagem que todos eles são espíritas agora dá pra gente ter uma ideia por exemplo a Itália Portugal são países cuja comunidade é predominantemente católica quem são os espíritos que atuam junto a esses espíritos a esses encarnados e também aos desencarnados quais são seus nomes onde eles viveram quando eles viveram nós achamos não que só tem espírito trabalhando pelo mundo e eu me recordo do livro Transição Planetária psicografado pelo Divaldo que fala sobre aquela grande tragédia que aconteceu em Sumatra em 2004 do tsunami 300 mil pessoas desencarnando uma das maiores tragédias que nós tivemos nos nossos tempos contemporâneos e aí então o que é relatado se eu não me engano por Manuel Flamengo de Miranda ele fala assim em que caravanas de socorristas de todas as partes do mundo foram chamadas para prestar auxílio e vieram caracterizados pelas pelas vestimentas pela aparência tradicional deles das mais variadas partes do mundo professando as mais variadas crenças vestidos com roupas hindus vestidos com roupas católicas vinham ali simplesmente para trabalhar e prestar esse auxílio então na verdade lembremos sempre que todos nós conforme a nossa maior ou menor aceitação nós vamos recebendo mais ou menos esclarecimento sobre a realidade do espírito mas os princípios os valores divinos das leis naturais todos nós recebemos aqueles que tratam do campo moral então lembremos sempre disso o plano espiritual está povoado de comunidades religiosas principalmente quando nós falamos sobre as comunidades que se concentram em determinadas nações se nós vamos lá por exemplo para o Oriente Médio quais são as comunidades que nós encontraríamos como por exemplo comunidades como Nosso Lar e outras comunidades que tipo de colônias nós encontraríamos do que o que tratam dentro dessas colônias do que eles tratam nessas colônias em termos de filosofia espiritual espiritualista qual a linguagem vamos dizer assim que eles utilizam para falar com aqueles espíritos se nós achamos que eles chegam de imediato vão para o cursinho do ESDE abrindo o livro dos espíritos nós estamos redondamente quadradamente enganados porque a forma como eles abordam é muito diferente tratando exatamente respeitando a cultura respeitando o conhecimento procurando levar o esclarecimento de uma forma que nós ainda tivemos pouquíssima informação mas assim então o mundo espiritual funciona cada um no seu próprio tempo então pessoal fechando por aqui o nosso encontro de hoje deixa eu ver aqui nós iniciamos apenas para preencher esse espaço se vamos aqui uma página e meia só dá para a gente recomeçar no nosso próximo encontro nesse capítulo número 15 de novo que trata do apelo cristão que aí já é a parte mais de instrução do que de trabalho do que de assistência propriamente dito Osmar lembrou ali o socorro é o necessitado e como a gente viu aqui que Deus não se preocupa com privilégios como é colocado aqui por Calderaro ele diz assim não importa compreender que a proteção divina desconhece privilégios então se nós achamos que nós chegamos no mundo espiritual com o nosso crachazinho dourado de espíritas e nós vamos pegar uma fila diferente nós podemos até querer exibir esse nosso crachazinho por orgulho mas a fila é a mesma para todos o que a gente precisa saber é será que nós temos ali o o merecimento para chegar numa fila diferente então parando por aqui meus amigos esse nosso encontro de hoje então nós estudamos no capítulo 14 tratando aqui do tema medida salvadora essa medida salvadora então é o desequilíbrio orgânico o problema cardíaco que o nosso antídio acabou sofrendo por indução para ajudá-lo no seu estado psíquico tão desequilibrado